Feirão da Gazeta, você vai ligado aí pra toda a região, oferendo o Feirão da Gazeta, são muitas e muitas participações, né, o pessoal vai participando e deixando recados por aqui também, né, agora uma hora e dezessete minutos, temperatura tá boa, né, vinte e um graus de temperatura, intervalo comercial. Feirão da Gazeta, a estação das cores chegou e a pintura é na Copesson, a Copesson oferece aos seus clientes várias marcas de tintas, são mais de quatro mil cores com estoque e pronta entrega, você escolhe a cor, compra e já leva na hora. Na Copesson você encontra as tintas acrílicas, esmaltes, óleos, verdizes, emborrachadas, seladores e impermeabilizantes. Nas lojas Copesson tem toda a linha de material de construção em geral, cimento, areia, tijolos, pedras, esquadria, ferramentas, ferragens, pisos, forros, coberturas, material hidráulico, esgoto, elétrico e madeiras em geral.